E aí, gente? Tudo belê? Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Ah, tá. Foi com silêncio, hein? Survodecedor. É... Seguinte, crianças. Ai, ai. Que vida, né? Santo Deus. Ó. O nosso aula de filosofia, ela compreende das páginas 6 a 8, tá? Estamos aí na reta final. Então, a reta final eu falo do ano, né? Porque o BMS começou há pouco, né? Mas está passando muito rápido. Não sei para vocês, mas eu estou com uma sensação de que é um absurdo. Na aula passada, nós vimos sobre Gottfried Leibniz, certo? Leibniz, né? Esse filósofo alemão aí do século... Do século XVII, que nós vimos na outra aula. Ele mostrou para a gente... Essa ideia, porque nós estamos falando sobre convivência, sobre o viver com justiça nesse bimestre. Uma análise do mundo em que vivemos. E a apostila abordou primeiramente Leibniz. Leibniz porque ele, em se tratando de um Deus que é perfeito e que não criaria um mundo imperfeito, tudo que existe, portanto, no mundo, com as falhas, qualquer coisa que venha a desestabilizar, é o melhor dos mundos possíveis. Atenção, é muito bacana como a apostila aborda esse trabalho com vocês de filosofia, porque ela traz a ideia de Leibniz, né? E vejam, é normal a gente falar assim, gente, eu não concordo com esse homem, gente, eu não concordo com esse filósofo, eu concordo com esse. Esse é o mote interessante da filosofia. Veja, eu concordo e discordo de Leibniz por vários motivos em se tratando do mundo que nós vivemos hoje. Quando ele fala o mundo que vivemos é o melhor dos mundos possíveis, ele quer dizer aqui que em qualquer outro dos mundos imagináveis, as falhas vão existir, as coisas erradas vão existir, entende? Tudo vai depender do livre-arbítrio, do livre-arbítrio dos seres humanos. Que nós temos essa predisposição às ações nossas que não são eficientes, às nossas decisões erradas, aquilo que a gente crê de forma falsa, entende? As falsas crenças. Então, tudo isso vai existir em qualquer mundo possível e imaginável, tá? Professor, isso está me dando, não sei para vocês, mas quando eu visualizo e eu reflito sobre a ideia de Leibniz, a primeira palavra que vem na minha cabeça é uma, conformismo. Ah, se conforme com o mundo que você tem, porque é o melhor dos mundos possíveis, com as falhas que tem. Mas, professor, como assim a gente vai se conformar com os erros, com as falhas? Isso é um absurdo. Calma, nós não estamos aqui agora querendo colocar tal filósofo ou tal filósofo numa zona errada, numa, sabe, ou certa, mas sim refletir acerca daquilo que ele está colocando. Tá? Essa era uma ideia. Então, como eu já tinha passado isso, a gente recapitulou. Lá na página 6, nós vamos continuar um entendimento aqui, nós vamos fazer uma atividade até chegar à parte mais importante, que eu julgo que é a página 7, que nós vamos trabalhar com o francês Voltaire, tá? Que em torno de Voltaire tem um monte de mistérios, enfim, e o pensamento dele, que é totalmente o contrário à de Leibniz. Ele não pensa nesse negócio de o melhor dos mundos possíveis é esse, nós já vivemos o melhor. Não, para ele é totalmente o contrário, tá? E nós vamos entender as razões que ele coloca, tá? Mas antes aqui na hora de filosofar, para a gente cumprir certinho a apostila, vamos lá. Vamos lá. Considerando o pensamento de Leibniz e o mundo social em que você vive, marque sim ou não para cada afirmativa, justificando suas respostas. Depois a gente vai trocar ideias, a gente vai ler, vai conversar, para a gente dialogar sobre isso. A apostila está pedindo para nós conversarmos, tá? Então vamos lá. O mundo em que vivemos é o melhor dos mundos possíveis. Essa afirmação para você procede sim ou não e por quê? A razão dos males de nossa sociedade são as más escolhas das pessoas. Então você acha que os males que acontecem são pelas escolhas? Sim ou não e por quê? A razão dos bens de nossa sociedade, bens não materiais, a bens ou o bem mesmo, são das boas escolhas das pessoas? Sim ou não? E os males do mundo social são inevitáveis? Sim ou não e por quê? Vamos lá, eu vou dar um minutinho e aí vocês terminam completando a frase nesse diálogo, é, depois que a gente dialogar da parte de cima. Vamos lá, vou dar uns minutinhos para vocês. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado. Terminando? Terminaram? Estou respondendo a última. E aí, Brasil. Vamos lá. Quem pode compartilhar aí o que colocou em qualquer uma delas aqui? Que acho que colocou uma justificativa bem plausível. Impausível. ... ... ... Esse conteúdo dessa página está puxando bastante para um mundo utópico. Qual parte? Tipo, sobre Ah, se o mundo Podia ser melhor Maldade humana É, são reflexões Que caminham com a filosofia Desde o surgimento, né? Dela E É, algumas coisas Fogem da nossa Pelo menos eu acredito Da minha Da minha Da minha crença de que vai acontecer Eu tenho meu pessimismo Em relação a alguns comportamentos humanos O que é natural, né? A gente vive A gente tem que entender a realidade que nos cerca, né? Leibniz viveu no século XVII, né? Aqui no século XXI Como que tá? Entende que é a reflexão que vai estar aqui embaixo agora Na página 6 E mais Complete a frase a seguir Nesse diálogo Que eu conversei só com o Arthur Aprendi que o mundo em que vivemos Vamos lá Vocês colocariam Eu coloquei assim É Aprendi que o mundo em que vivemos Há o bem e o mal E sozinho você não pode mudar nada É, você teve um olhar Sociológico aí, né? De coletividade Legal O que eu também acredito, né? Bem Poder mudar você até pode Mas não em grande escala Sim A gente é um micro no macro, né? Então Algumas coisas são necessárias Uma coletividade, né? Uma coletividade significativa Outras Você vai mudar no seu ambiente Com seus próximos Né? E que você for olhar Tiver um olhar filosófico Mais profundo ainda Você pode interferir, né? Porque uma coisa que você fala Para uma pessoa Ela pode replicar, né? Seja uma coisa boa ou ruim E isso é quando ela replica Ela vai atingir pessoas Que você não vai conhecer Então, consequentemente O seu entendimento Está sendo espalhado E você nem está sabendo Entende? Pois é Essa semana mesmo Ontem Quer ver um exemplo? Ontem Eu tive uma surpresa tão bacana Eu estava dando aula Para uma turma Do ensino médio Do Bento no Surunga E a aluna falou assim Ah, professor Eu te conheço Você deu uma palestra Há três anos Ela está no quarto ano Do RH Uma palestra Três anos para a gente Lá na Unipar E tal E você contou uma história Tão legal, professor Que eu não esqueci até hoje E que eu entrei em contato contigo Você me mandou Olha, eu nem lembrava disso Você me mandou Os slidezinhos Que contavam a história Para eu não esquecer Porque eu te pedi Consegui ter o contato Com a organização do evento E você gentilmente me mandou Professor Até hoje Eu replico essa história Eu mudei a vida da minha avó Com essa história Com a minha forma de pensamento Da minha avó Com essa historinha Olha que loucura E às vezes a gente nem dimensiona isso Porque é uma coisa tão Às vezes a gente acha que vai mudar Só a pessoa que está ali Ou tentar ajudar Enfim Elucidar coisas boas E aí a gente vê que Isso está sendo repassado Um efeito dominói Esse é o efeito da socialização Da sociedade Da coletividade E eu fiquei muito feliz E eu fiquei muito feliz com isso Porque para mim foi uma coisa tão Claro, falei com carinho Mas foi uma coisa tão natural E aí a gente muda a vida De ah, é uma pessoa Mas é o que? É uma pessoa Que está replicando E que passaram Passaram os três anos E a pessoa lembra E falou E sabe, entende? Você conseguiu marcar A vida de uma pessoa É, exato Isso é bacana É bacana Então Não mudei o macro Não mudei todo Mas eu Dentro daquilo que eu Que eu atinjo Aconteceu Alguém mais quer dizer? Fala algo Eu estou bem Olha, é muito legal Essa aula nossa Sabe? Que pena que não é presencial Que a gente não pode sentir A mesma energia Embora eu sei Que muitos estão conectados Aí prestando atenção Mas é diferente Eu não estou culpando vocês Estou culpando Todo o acontecido mesmo É Eu vou fazer Uma dramatização Semana que vem É Do personagem Do Coringa Do Batman Eu vou fazer Um monólogo Teatral Para uma sessão Aí De fotos E vídeo E o Coringa Tem uma 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 racionalidade Uma loucura E eu estava Construindo o texto Do Coringa E vendo mais Sobre ele Estudando Vendo várias Passagens Quando ele Fazia a sabatina Com o Batman Tudo Gente É um entendimento Completamente sociológico Filosófico De Entendimento de mundo Ele tem uma visão Muito Leibniz Da vida De entendimento De que o mundo É essa porcaria De que o mundo Tem essas falhas E que é isso É o mundo É o que tem Para hoje Amor Hoje se Leibniz Fosse vivo Eu acho que ele Utilizaria dos nossos Memes Das nossas coisas E falaria Ó Poco É o que tem Para hoje É isso É o melhor Dos mundos Possíveis Não tem o que fazer Entendeu E claro Né gente Numa visão Muito a grosso modo Tá Enfim Isso é muito legal Está bom Como está Quando observamos A realidade A nossa volta É possível perceber Que os ideais De igualdade Liberdade E fraternidade Que foram lá Defendidos No período Do luminismo Em que Leibniz Viveu Século XVII XVIII Ainda não foram Alcançados Em pleno século XXI Embora muitos avanços Tenham sido produzidos Ao longo dos séculos Especialmente os tecnológicos E científicos Nós notamos Que nem todas as pessoas Do mundo Usufruem desses recursos Tá O pensamento de Leibniz Recebeu muitas críticas Afinal Aceitar o mundo Como ele é Pode conduzir A atenção Está até grifado aqui É em negrito Pode conduzir A falta de ação Que é o que eu falei De conformismo A aceitação Dos males Ah Tem mal Tem injustiça Vamos aceitar Pode ser uma forma De perpetuá-los No mundo social O fato de eu aceitar Que tem alguma coisa errada De que tem alguma coisa Que não é agradável Faz com que eu não tenha ação Faz com que eu perpetue o mal Ok Ah Eu tenho que aceitar Então vai ter pra sempre Isso daí no mundo Entende? Assim Observamos a necessidade De refletir sobre eles Buscando saber O que os originou E como é possível Modificá-los Ou ainda Evitar que aconteçam Então As atitudes De pessoas e grupos Que ganham importância Nessa reflexão Afinal Se o otimismo De Leibniz Porque Embora ele tenha falado isso Ele tem um otimismo Na fala Gente Vamos lá É o melhor Dos mundos possíveis Entende? Não é igual Thomas Hobbes Por exemplo Que é um filósofo Contratualista Da filosofia moderna Que falava Que o estado natural Do ser humano É um estado de conflito De guerra Tira o porrada e bomba Todo mundo é contra todo mundo Todo mundo briga com todo mundo É guerra Só depois Com a criação das leis E dos ensinamentos Que o ser humano Passa a viver Pelo menos em harmonia Porque aí tem punição Tem regra Tem que seguir um líder Entende? Não é Aqui Leibniz Ele traz otimismo Entende? Então O motivo É que focar apenas Os aspectos negativos Da sociedade Pode conduzir Igualmente A falta de ação Veja que nós estamos Entrando agora Num contexto Diferente de Leibniz Que é o que Voltaire fala Nesse sentido Alguns pensadores Críticos De Leibniz Buscaram Alternativas Que dessem Conta do assunto Propondo ideias Que levam Os indivíduos Não apenas A desejar Um mundo melhor Mas a agir Essa é a palavrinha Mágica Dessa contradição Leibniz E Voltaire Ação Em busca de Concretizar o desejo O pensador francês Voltaire Se destacou Entre esses pensadores Especialmente Por sua crítica Bem-humorada Então ele tinha Uma característica É sobre ele Que vamos falar Agora aqui Então assim O Voltaire Ele era Para vocês terem Ideia Ele era Filho Do Conselheiro Do rei Luís XIV Tá Ele viveu Assim Ele foi Tentou Estudou direito Parou no meio Do curso Entendeu Ele tinha Um Ele tinha Ele tem Muita ironia Nos seus textos Muita ironia Muito humor E ele critica O Leibniz De uma forma Bem irônica Assim Entende Ele foi exilado Foi preso Toda aquela coisa E ele critica Essa Essa palavrinha Que eu falei No início De conformismo Que é o conformismo Ah, gente Já estamos No melhor Dos mundos possíveis Ó Tá bom Eu tô me conformando Com as falhas Eu tô me conformando Com as inconsistências Do mundo Entende E isso Pra Pra Voltaire Não é legal Porque Nos coloca Com pessoas Falta de ação Ah Tô vendo a banda Passar aqui Tô bem De boa Não é? Não é assim Então Lá no século 17-18 Voltaire Ele discordou Desse pensamento Né? E ele falou assim Se de fato Nós vivemos No melhor dos mundos Possíveis Como fala Leibniz O que a gente Tem que fazer Com o mal? A gente vai ter Que aceitar O mal? É isso? Ou será Que a gente Vai precisar Agir Pra evitar Que o mal Aconteça Então Ele já Começa Com esse Deboche Com essa Ironia Escuta aqui Vamos lá Leibniz Senta aqui Comigo Se a gente Tá vivendo No mundo No melhor Mundo Possível E o mal O que a gente Vai fazer Com ele? Porque você Mesmo Falou Leibniz Que o mal Existe Que a falha Existe A gente Vai aceitar É isso? Olha só O deboche Olha só Olha só O afronte De Voltaire Então Voltaire Ele acreditava No que? Ele acreditava Que Aceitar o mal Do mundo social Levaria as pessoas A falta de ação Que é o que falou Ali na página 6 Tá? Por quê? Porque ela fazia Com que elas Acreditassem Que estariam vivendo No melhor dos mundos Possíveis Sem precisar mudar O mundo Entende? Né? Sem precisar mudar Sem precisar lutar Contra as injustiças Sem precisar lutar Contra as desigualdades Entende? Você estaria aqui Sentadinho De boa Tomando uma breja Entendem? E aqui A apostila Na página 7 Ela coloca Uma história Muito bacana Que ele escreveu Foi um romance Filosófico Que mistura Poesia Prosa Verso Coisas fabulosas Entendeu? Trabalhando uma ideia Filosófica Ele escreve Cândido Ou chamado também O otimismo Né? Ele satiriza Lá Por isso que eu falei Humor e ironia Ele satiriza Leibniz Então ele faz Uma obra Ele escreve Uma obra Pra afrontar Leibniz Tá? Então nessa obra Ele volta Aqui Ele realiza Uma profunda análise Do período histórico Em que ele vivia Atenção Ele analisa A história Que ele vivia Que era o iluminismo Né? Uma época Na Europa De repletos De conflitos Sociais Políticos Religiosos Que foi Essa turbulência Toda do século Que ele vivia O personagem Cândido É um jovem Que cresceu No castelo De vestifalha Veja Esse Cândido Ele recebeu Educação Do famoso Do doutor Pangloss Que em seu Inabalável Otimismo Olha só Ele não deu O nome De Leibniz Tá? Tá? Ele criou Um pseudórimo Aqui Esse doutor Pangloss Acreditava Que eles viviam No melhor Dos mundos Possíveis Então tá vendo Ele tava ironizando Aqui o pensamento De Leibniz Cândido Foi expulso Do castelo Que ele viveu Até a juventude Aí Ele caiu Na onde? No mundo real Em que Tudo Contrastava Com a vida Perfeita Que ele tinha Porque até então Ele foi criado No castelo Ele tinha O professor Em particular Lá falando Olha você Vive no melhor Dos mundos possíveis Aí ele é expulso Do castelo E ele cai No mundo real Ele passou Por diversas Desventuras Até que No fim Da história Ele desistiu Daquele Abre aspas Otimismo Metafísico Tá? Sabe que conclusão Que ele chegou O Cândido Ele chegou A conclusão De que o mundo Tá uma calamidade E que Afim de vivermos No melhor Dos mundos possíveis Seria necessário A gente fazer Outra coisa E não ficar Acreditando Que a gente já Vive no melhor Dos mundos possíveis E sim Agir Otimismo Prático Luiz Fernando Na prática Vamos lá Para de teoria Na prática Entende? Foi isso que O personagem Cândido de Voltaire Raciocinou E essa ação De melhorar O mundo Estaria pautada Em que? Na solidariedade Na tua ação E não na tua Inércia Não na tua Paradeira Não na tua Vida mansa Entende? E essa ação De solidariedade Seria para avisar O bem Comum Entendem Essa postura De Voltaire Quando ele cria O romance Cândido Gente Claro É uma ilustração Que é tão Por isso que a filosofia É a porra da matéria Mais importante Do mundo Gente Ela nos coloca Numa reflexão Veja Essa reflexão Era com base Naquilo que ele vivia No século XVII Quantas pessoas Vocês não conhecem Eu não sei vocês Eu conheço Várias Não cabe nos dez dedos Da mão Várias Que vivem Neste castelo E não estou falando Só em dinheiro Não estou falando De gente Que vive em mansões Eu estou falando Do castelo Sentimental Do castelo social Que vivem Nesse castelo De cândido Que vivem Aceitando Ah Ó Tá tudo bem Você já está vivendo Nesse mundo Aí quando a água Bate na bunda Gela Filho E aí você precisa Correr atrás Você precisa entender O real mundo Que você está Entende? E aí você precisa Fazer o que? Uma coisa que essas pessoas Que estavam em castelo Não faziam Ação Agir Tomar atitude Prática É igual eu Quando me mudei Para o Moarama Porque até então Eu trabalho desde Meus 12 anos Porém eu trabalhava Lá na minha cidade Morava na casa Da minha mãe Eu chegava do trabalho Que eu virava a esquina Cidade pequena O cu do mundo Tinha cinco mil habitantes O tudo era perto Eu não usava nem bicicleta Para trabalhar Eu chegava Chegava na minha casa Mamãe Mãe Já vou comer Chegava Eu só sentava na mesa Tava o prato Talher do lado direito Do lado esquerdo O copinho Para tomar água O refri Ou o suco A comida na mesa Eu comia E estava tudo bem Nem O vagabundo aqui Nem tirava o prato Da mesa Para pôr na pia Porque mamãe fazia Pensa Mudei para o Moarama A água bateu na bunda Gelou E agora Para eu comer Nossa Se eu comer todo dia No restaurante Meu Deus Eu vou gastar uma fortuna Eu vou precisar fazer comida E agora Eu não sei fazer comida E aí E aí que a gente O que? Age A gente aprende Nem que for na força do ódio Entende? Essa é a ideia Então existem muitos Cândidos Dentro da gente E quando a gente fala Muitos cândidos Não estamos falando só Daquele riquinho Do burguesinho Que está lá na sua mansão Que tem os nossos empregados Esse também Hora que cai no mundo Também Mas eu estou falando aqui Do Luiz Fernando Pobre Que também foi cândido Entende? Então não é só do dinheiro E sim do social Não sei se vocês entendem O que eu estou dizendo E se concordam também Então Eu concordo com Leibniz Quando ele fala Que precisamos compreender Que estamos no mundo possível É isso Eu sei que vai existir Que vão existir as falhas E as inconsistências Mas eu tenho um crush forte aí No Voltaire Quando ele fala Que precisamos de ação E que o conformismo sim Quantas vezes eu deixei de fazer coisas Porque eu estou no conformismo Porque eu estou na comodidade Até em busca de sonhos Quantas vezes? Entende? Agora eu quero que vocês falem Eu acho que essa parada de Ah, você só vai aprender Na hora que A água bater na bunda Vem tipo Vem do lar ali Dos teus pais Mas se eles não te ensinaram Tu não vai aprender E A menos que seja no sufoco Ali na hora Como se disse Quando você se mudou Para o Moarama É Mas Eu acho que isso Vem também Muito de uma É Uma geração leite Com pera Que recebe tudo De mão beijada E eu não digo Nem de uma É Uma questão De dinheiro Se a pessoa é mais rica Ou mais pobre Meu Meus primos mesmo Ele Eles não Não fazem Praticamente nada Dentro de casa E São bem mimados Eu Por contrário Sei fazer Praticamente tudo E Sei lá Tipo Vamos criar uma Situação hipotética Colocando eu e meu primo Cada um com um emprego E morando só Eu não tenho certeza Se ele daria conta Entendi É São reflexões que A gente A gente precisa fazer E vocês aí Na eminência E eu entendo que Que vocês São privilegiados É um privilégio que Ninguém está falando aqui Ai Zombando desse privilégio ou não Pelo contrário É É É um privilégio que tem que se fazer uso Que tem que se Se agradecer E ser grato Por isso Enfim E a gente verifica Que há muitos cândidos Dentro da gente Né E isso lembra Outra história Lá da filosofia antiga Que eu já falei pra vocês Vocês já estudaram Já comigo Em outros anos Lembra o que Essa ideia De estar dentro Do castelo E viver Só aquele mundinho Lembra qual história A caverna O mito da caverna Muito bem Exatamente A gente consegue Trabalhar Faz nos lembrar Um pouco Da alegoria Da caverna De Platão Quando a gente Tá lá Vendo tudo Que tá sendo projetado Pra gente E a gente Não questiona E a gente Não vê o outro mundo Porque a gente Tá preso Naquilo Naquela caverna Eu acho que tem Muita relação Eu vejo relação Talvez algumas pessoas Podem não ver Eu consigo ver Pra mim Isso é uma relação Vamos ali na página Da hora de estudo Fazer a segunda questão Questão número 2 Porque a 1 Vocês já fizeram Na outra semana Que era pra ter feito Lá da página Que eu falei Lá na página 4 Lá na página 23 Vamos fazer 23 não Desculpa Na página 24 Da hora de estudo Vamos lá No conto filosófico Cândido Ou otimismo Voltaire conta a história Do herói Cândido Trata-se de um jovem Sem maldade nenhuma No coração Que foi expulso Do castelo Em que vivia Por se apaixonar Pela linda baronesa De nome Cunegundes Filha do barão De Vestifalha Em seguida O castelo Foi devastado Por uma invasão E todos Os que nele habitavam Se perderam Pelo mundo Uns morreram Outros viveram As desventuras Do mundo real Ao se deparar Com a realidade Cândido Viu guerra Violência Intolerância E muita crueldade Narrados de forma Cômica Contrariando a filosofia De seu querido Professor Pangloss Que afirmava Que o mundo Está bom Como está Ao fugir Desse cenário Horrendo Ele se depara Com a seguinte Situação Vamos lá Esse aqui é um trecho Do livro Tá Certa vez Indo levar um recado Noutra rua Deu de cara Com um homem Verdadeiro desgraçado Pois tinha o nariz Ruído Os olhos muito mortícios Uma tosse Uma ronqueira Os dentes Todos quebrados E ainda por cima Mancava Cândido não tirava Os olhos dele Quem seria o infeliz Cândido Arrebatado Muito mais Por compaixão E pena do miserável Vendo à sua frente O manquitola Meteu logo A mão no bolso E disposto Lhe passou O que de seu possuía O coitado O coitado olhou O coitado olhou para ele Não se contendo Chorou Num pulo Deu grande abraço No rapaz Que assustado Gritou mesmo De pavor Diabo Chega pra lá Disse Cândido Empurrando Para um canto Infeliz O mendigo Retrucou Mas você não me conhece? Sou seu velho professor Sou Pangloss Meu bom rapaz Que bom encontrá-la aqui Deus do céu Meu caro mestre O que foi que aconteceu? Quanta desgraça no corpo Imagine O que pode ter acontecido Ao professor Pangloss Será que ele manteve Seu otimismo Apesar de suas desventuras? Escreva a continuidade Do texto Pressupondo a razão Pela qual o professor Se encontrava Naquela situação Na conclusão De seu texto Conte se ele manteve O otimismo de sempre Ou se ele mudou De ideia E por quê Vamos lá Tic-tac Tic-tac Ah, na verdade Não dá muito Pra, tipo Tirar uma conclusão Concreta Sobre isso Não, mas tire A pochira Quer que você Arrisque essa conclusão Entendeu? Não significa Que é o que você Ache ponto Mas arrisque Crie uma conclusão Pra isso Vai lá Ah, não Mas se for assim Qualquer resposta Que eu der Pode estar certa Sim, mas quem disse Que eu vou falar Que a tua resposta Tá certa ou tá errada Nem vou Não, eu não tô falando Que você vai julgar A minha resposta Mas isso é muito Ambigo e falta Informação Não, Arthur Atente-se ao que você tem O que você tem aqui Você tem um Um clímax De uma história Conclui ela agora Ó, ele falou Deus do céu, mestre O que foi que aconteceu Quanta desgraça Termina ela Como que Pangloss Vai responder a isso A essa A esse encontro Com o ex-aluno dele Vamos lá Independente Dessa projeção Que você tá fazendo Posso criar duas situações Então Claro, ué Claro Suponhamos que esse professor Tenha abandonado Todo É Tipo Toda A moleza De sua vida E pra viver Uma vida mais simples E E sem Ah, eu não sei Como explicar Tipo, ele virou Um monge Virou o quê? Tipo um monge Ele abandonou As coisas da vida Foi viver É Sobre meditação E Esse tipo de coisa Ele vai continuar feliz Porque foi o caminho Que ele escolheu Agora Vamos pensar Que esse professor Ele entrou Numa depressão Profunda Perdeu a família Eu tenho certeza Que ele não vai Estar muito feliz Ok É válido o que você pensou Nossa, tem muita coisa Gente A gente vai falar De política Nessa aula Pega fogo Cabaré Vai pegar fogo Cabaré Não quero nem saber Ai gente Acho que eu apertei Algum botão Vocês estão me ouvindo? Sim Ah tá Eu tava com a pochilha Em cima do teclado Alguém mais Quer dizer O que colocou O que pensa Sobre E aí Brasil Gente Que paradeira Hoje Arthur Você salvou a pátria Como sempre Ah Eu gosto de filosofia Santo Deus Ave Maria Você tem mãe professora Você sabe também Como é ruim Beleza Página 8 Por que Voltaire Ironizou o otimismo Metafísico De Leibniz Na obra Cândido Por que? Resposta rápida Assim Por que Voltaire Ironizou Esse otimismo De Leibniz Falando De viver No melhor dos mundos Possíveis Porque era algo Muito irreal E ele tinha Uma visão Mais pessimista Mas é Mas tem uma Tinha uma coisa Em destaque Que a gente falou Que até a pochila Destacou Por que? Porque essa ideia A falta de ação Isso Exatamente Porque essa ideia De Leibniz Levaria as pessoas A ter falta de ação Entendeu? Aceitando os maus Os maus não Aceitando os males Que estão no mundo Como se fossem naturais Como se fosse uma coisa Ok, ok Natural ter mal no mundo Não tem problema Entendeu? E aí gera falta de ação Beleza Tarefa Tá achando Que é aula remota E não vai ter tarefa Errou Nossa aula Semana que vem Vai ser É Gravada De filosofia Vai ser ao vivo De arte Aí na outra Ao vivo Vocês apresentam A tarefa Pra mim Essa da questão 2 Redijam um texto Dissertativo Argumentativo Já é uma forma De vocês treinarem Aí Vão entrando No ensino médio A Diferenciando o otimismo Metafísico de Leibniz E o otimismo Prático de Voltaire Então vocês vão fazer Uma dissertação Explicando O que Leibniz Apontava E o que Voltaire Apontava com as palavras De vocês E depois Com qual dos pensadores Você concorda Leibniz ou Voltaire E óbvio O porquê Vamos ali embaixo Página 8 Ainda Os pensamentos De Leibniz e Voltaire Nos levam a refletir Sobre duas formas De encarar o mundo Ah tá Vocês podem fazer o texto No caderno A linha Vocês não vão precisar Entregar no colégio Nem mandar foto Nada Nós vamos ver na aula online Descubra quais são elas Analisando a obra de arte A seguir do título Vamos lá E o título dela Anote nas linhas As duas formas Que você identificou Na análise da obra Escreva as características De cada uma Então o que que é o pessimismo Põe aí O que que é o pessimismo É a tendência De pensar de forma negativa Né E o otimismo Se um é pensar De forma negativa O otimismo Ao contrário É a tendência De pensar De forma Positiva Então coloquem aí Com as palavras De vocês Voltando à questão Do otimismo Metafísico Que Voltaire ironizou Eu acredito Que Dependendo do assunto Ele não está errado É LeBiz Eu não sei pronunciar O nome dele É Mas Dependendo do assunto Eu acho que ele está errado E dependendo do assunto Eu acho que ele não está errado É Por exemplo Uma questão De Política Ou que envolve Algo muito grande Mesmo que um grupo enorme Você acha que tem que mudar É Que você acha que tem que mudar É Vamos pensar Eu vou lá E formo um grupo De De pessoas Que também pensam Como eu Que acha que tem que mudar Porque aquilo está errado E que pode melhorar Mas É O O responsável A pessoa que tem mais poder ali Fala assim Não Não vou mudar isso Tu não tem o que fazer Tu não tem poder Para Para derrubar Aquela pessoa E falar Não Vai mudar sim E aí você acha que Leibniz tem razão Porque ele fala Ah, então eu vou ter que Contentar com isso mesmo É isso? É Em certos assuntos sim Tipo Você pode tentar mudar Mas Há assuntos que você Não vai conseguir Você vai ter que aceitar Aquilo Entendi Tipo Antes você tem que tentar mudar Mas Se não der Você vai ter que se contentar Não tem mais alternativa Você vai fazer o que? Vai aceitar o que está aí Entendi É Eu me vejo muito nisso também Por isso que eu falei Que eu também concordo com o Live Também me vejo em algumas situações Assim Na política A gente parece que vê assim também Com certeza É que eu não citei política Só para não dar um Um furdúncio aqui Não, mas aqui a gente Nós Embora vocês sejam adolescentes aí Vocês já são Não são bobos, né? A gente pode falar aqui A gente pode discordar Quantas vezes nas aulas Vocês já discordaram de mim Eu já discordei de vocês E E a gente mantém o respeito, né? Independente de posição política Vocês sabem da minha posição política Todo mundo sabe da minha posição política E não Faço questão de De Né Esconder Mas a gente vai falar mais sobre isso Quais são as vantagens e desvantagens? Vamos lá Do pessimismo e do otimismo Então vamos lá Complete a tabela aí E aí embaixo na 3 Você se identifica mais com o pessimismo Ou com o otimismo? E responde Vou dar esses minutos 2, 3 minutinhos Para vocês responderem, tá? Aí a gente finaliza a aula Lindamente Muito produtiva Uma das mais importantes do ano, inclusive Assim caminha a humanidade Assim caminha a humanidade Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Oi professor, você começou a cantar e eu tô fazendo aqui a questão, e eu tava respondendo as vantagens do otimismo, e eu lembrei de uma frase que o Cazuza disse, que as pessoas burras são mais felizes porque elas não sabem que vão morrer, e acho que essa seria uma vantagem do otimismo. Oi professor, eu queria lhe fazer uma pergunta, e daí eu também queria saber se você tiver alguma pergunta, você pode me mandar alguma mensagem aqui no chat do JITSE, porque eu queria fazer uma pergunta, eu tenho uma apresentação que eu venho planejando há algum tempo, que se eu não me engano ela tem uns nove minutos, e daí eu queria saber se eu poderia pegar assim talvez um pedaço de uma aula sua pra dar essa apresentação. Então, eu meio que fiz, como nesse ano a gente teve as aulas online e tudo isso, a gente não teve tudo que o ano no ano ia fazer, né? Então, eu meio que tinha bolado, já que esse é o nosso último ano no colégio também, se todo mundo passar, eu gostaria de, eu fiz uma retrospectiva meio que da nossa sala. E daí eu queria saber, desde que eu fiz tudinho, eu queria saber se eu poderia mostrá-la aqui na sua sala. Ela tem nove minutos e trinta e três segundos, e daí eu queria saber se eu podia pegar um pedacinho da sua aula pra apresentá-la talvez no começo ou no final. Pode, João, na semana que vem, se você quiser, na quinta que vem, na aula de artes, ou você faz questão que seja na filosofia? Ah, pra mim pode ser na de artes mesmo, não tem problema, mas daí pode ser no começo da aula? Como você preferir. Quinta-feira que vem a gente vê, a hora que começa a aula, eu não lembro qual que é o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, se for um conteúdo que eu acho que eu prefira começar com o conteúdo, beleza, mas provavelmente você começa, é mais fácil você começar, porque aí eu, a hora que eu fazer o planejamento da aula da semana que vem, eu já coloco o que eu tenho esse tempo pra você, pra ver o que eu vou passar de conteúdo. Então fica no começo mesmo. Muito obrigado, meu professor. Obrigado mesmo. Gente, é isso, então. Obrigado pela atenção de vocês, tenham um bom almoço, um bom final de semana, saúde, paz, muito amor, muito respeito e até mais. Igualmente, professor. Até, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor.